O nosso tema de hoje é como ele ou ela está com a rival. Vamos descobrir como essa pessoa que você gosta está com seu rival ou com a sua rival, tá bom? Lembrando que é uma tiragem para várias energias, então adapte a sua situação. Quero lembrar vocês também da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, tá bom pessoal? Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado ou notificada toda vez que um vídeo novo estiver no ar, tá bom? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Vamos descobrir como ele ou ela está com o seu rival ou com a sua rival. Tem quatro cores aqui, faça a sua opção. Opção número 1 é o diamante dourado, opção número 2 é o diamante vermelho, opção número 3 é o diamante verde, opção número 4 é o diamante rosa. Faça a sua escolha, mentaliza a cor que você mais sentir afinidade, tá bom? Vamos dar início aqui para você que escolheu o diamante da cor dourada. Como ele ou ela está com a sua rival ou com o seu rival? O tarô responde para você aqui para você aqui agora. Mentaliza essa pessoa, traz energia dessa pessoa para cá. Fala para mim aí nos comentários, deixe escrito aí aonde você mora, qual o seu nome, da onde você está falando, para saber até onde nossos vídeos estão chegando, tá bom? Cristal dourado, para você que escolheu o cristal dourado. Vamos ver como ele ou ela está com a sua rival ou com o seu rival. Lembrando que antes da nossa tiragem começar, todos os decks são preparados, tá? Por isso que eu não fico horas embaralhando aqui o deck, ok pessoal? Dito isso, vamos dar início à nossa super tiragem. Quem está gostando do canal, coloque nos comentários aí. Muita gente assiste, mas pouca gente se inscreve, infelizmente, né? Como ele ou ela está com a sua rival ou com o seu rival? Vamos ver aqui para você que escolheu aqui a opção do diamante dourado, do cristal dourado. Pessoal, como ele ou ela está com a sua rival? Essa pessoa aqui já pensa em deixar realmente essa pessoa para trás. Esse ser humano aqui é uma pessoa que não consegue desapegar de você, tá? E esse ser humano entende que o relacionamento dele ou dela não vai ser igual ao que tinha com você, porque essa pessoa que ele ou ela está no momento, por mais que tenha momentos que eles estejam bem, a maioria do tempo eles não estão muito, muito legais não, entendeu pessoal? O seu antigo parceiro ou parceira tenta, sim, levar esse relacionamento adiante, mas muita briga, muita confusão, tá? Por mais que essa pessoa queira estar bem nesse relacionamento, não consegue porque também tem a sua essência ainda. Essa pessoa lembra muito de você e nutre ainda sentimentos por você. Por isso, esse relacionamento deles vive de altos e baixos. Tem momentos, sim, que eles ficam bem, se comunicam bem, mas tem momentos que as coisas desandam totalmente. Mas, enfim, o que segura lá o relacionamento deles lá é o sexo, tá, gente? É o lado sexual que segura eles, tá? E eu vejo que, querendo ou não, essa pessoa hoje, quando pensa em você ainda, ainda pensa com amor. Por mais que esteja em outro relacionamento, essa pessoa ainda te deseja, tá? E a sua rival ou o seu rival ainda sabe disso. E é onde tem os problemas, tá? É onde tem as dificuldades. Mas, enfim, o relacionamento deles passam por brigas, passam por dificuldades e momentos de paz, tá? O que eu posso dizer pra você? Haverá algum tipo de mudança que vai fazer esse ser amado ter que tomar algum tipo de decisão na vida dele ou na vida dela, tá? Vem aqui a carta do mago falando de magia, falando de feitiço, falando de alguma coisa que você possa estar fazendo, ou o seu rival ou a sua rival que fez uma magia, fez uma manipulação espiritual pra poder ter essa pessoa. Só por isso que eles estão juntos. Porém, posso garantir pra você que haverá um momento, tá, onde o seu ser amado ou a sua ser amada vai ter uma clareza e vai partir para uma conversa franca com esse ser humano lá, tá? E quando essa conversa acontecer, é onde novos rumos a pessoa que você gosta vai tomar. Ou seja, está chegando o momento deles dois colocarem a carta na mesa para poder resolver a situação deles. Porque o seu ser amado aqui, pra maioria das energias, sabe que está sendo manipulado espiritualmente ou desconfia, tá, que alguma coisa está acontecendo que não é normal, ele está da forma que está, ele ou ela está da forma que está. E por isso, esse ser amado, nos próximos dias, vai tomar algum tipo de atitude para ter uma conversa franca com essa pessoa, que é o seu rival ou a sua rival. Toda vez que as coisas tendem a ir para esse lado, o lado de resolução, o lado de esclarecimento, a sua rival ou o seu rival acaba fazendo tudo isso acabar em momentos sexuais, aonde a pessoa se deixa levar. Porém, vai chegar o momento que as coisas vão sim, tá, ir para tomadas de decisões, ir para os esclarecimentos, tá. Por quê? Porque o seu ser amado ou a sua ser amada não aguenta mais a situação da forma que está. Hoje essa pessoa já tem um arrependimento por ter terminado com você, por ter se separado de você, e essa pessoa está insatisfeita ou insatisfeito e tem a pretensão de tomar algum tipo de decisão nos próximos dias. Como eu falei, haverá aí uma conversa entre eles, haverá um esclarecimento, tá, onde essa pessoa não vai guardar a língua, essa pessoa vai falar tudo o que pensa, tudo o que deseja, porque o seu ser amado ou a sua ser amada já desconfia que está sendo manipulado ou manipulada espiritualmente. Então, cenas dos próximos capítulos vão acontecer e você vai ficar ciente de tudo, mas as coisas estão como você queria que estivesse lá, as coisas estão pegando fogo, entendeu, gente? E, sim, haverá essa conversa e nos próximos dias eu vejo você tendo alegrias merecidas por algo que você vai ficar sabendo que ocorreu lá na casa do seu rival ou da sua rival. Sei que você está rindo nesse momento, mas é isso, né? Justiça é feita, né, gente? Pode demorar um pouquinho, mas a justiça é feita. Lembrando, se não combinou com a sua realidade, assista a qualquer outro multinho ou participe da nossa promoção aonde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda a sábado, tá, pessoal? Resposta é dada por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa, vários áudios de clientes para comprovar a eficácia dos nossos trabalhos. Coloque o seu nome aí na corrente de oração que hoje vai ser feito para a Dona Maria Padilha. Coloque os seus pedidos, coloque tudo aquilo que você deseja que venha para você o mais rápido possível, que a espiritualidade possa trazer para você todos os seus desejos, tá bom? Cristal da cor vermelha. Quero mandar louco por pessoal da Bahia. Pessoal de Salvador, Feira de Santana, pessoal participando em peso, pessoal do meu Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Curitiba, Recife, muita gente ligada no canal, hein? Para você que escolheu o cristal vermelho, ele é... Como é que tá? Ah, tá, lembrei. Como está a vida do ser amado lá, ele com a sua rival, o que está acontecendo na vida deles lá, gente? Vamos ver? Como andam as coisas entre ele e ela lá, ele e ela, como está a vida do seu ser amado com a rival ou com a rival? Será que eles vão se separar, gente? Mentaliza aí. Cristal vermelho, para você que fez a sua escolha pelo cristal vermelho, como anda a vida deles lá, pessoal? O que vai acontecer? Como eles estão? Justiça vai ser feita? Mentaliza aí. Traz para cá a energia deles. Como anda a vida do seu ser amado com a rival? O tarot responde agora para você. Vamos ver aqui. Então, pessoal, para você que fez a sua escolha aqui pelo cristal vermelho, deixa eu beber meu cafezinho aqui, só um minutinho. Sem café não dá. Então, pessoal, para você que fez a sua escolha pelo cristal vermelho, como anda o relacionamento deles lá, pessoal? Posso te dizer também que as coisas não estão bem. Iniciamos com a carta das sombras, a carta do diabo. O que quer dizer isso, Igor? Bom, pessoal, essa pessoa lá, eles estão passando por um relacionamento com muitos ciúmes, com muita cobrança, com muito desejo, muito tesão, com muita briga, com muita confusão, tudo em excesso, tá? e isso está começando a deixar as coisas bem complicadas para eles. Tanto que o seu ser amado, a sua ser amada, está pensando muito no que fazer. Muitos momentos, o seu ser amado fica isolado, fica sozinho no canto, ou sozinha, pensando na escolha que fez, pensando no que fazer, pensando como pode melhorar. Existe uma energia de atormento rondando a vida deles. Claro, muitas dessas energias é praga sua, ou é algum tipo de trabalho, ou é magia, ou é feitiço, alguma coisa você pode ter feito também, tá? Claro, algumas pessoas, nem todo mundo, mas o fato é que as coisas lá não estão tão boas. as coisas estão tendo uma energia de perturbação, tá? E aqui eu falo o seguinte, esse ser amado, essa pessoa que você gosta, está pensando bastante em tomar algum tipo de decisão por não aguentar mais as coisas da forma que estão, tá? Essa pessoa está isolada, está fria ou frio, o relacionamento não é mais o mesmo, tá? Apesar de ter momentos muito sexuais aonde as coisas fluem, mas depois não vale a pena, nada. Então essa pessoa já está realmente querendo tomar algum tipo de decisão. O seu ser amado, ou a sua ser amada, já falou pra essa pessoa que as coisas têm que melhorar. Já existem conversas que falam de separação lá, entendeu? As coisas realmente estão desandando para a pessoa que é a sua rival, ou o seu rival. O seu ser amado está com falta de clareza, está com indecisão, as coisas estão paradas, tá? Esse ser amado, ou essa ser amada, está sofrendo, arrependido também, tá? Ou arrependida. E eu posso te dizer que essa pessoa está preste a tomar algum tipo de decisão que vai trazer uma mudança forte para essa situação. Cinco de Copas. O que que o Cinco de Copas fala? Arrependimento, desapontamento. O seu ser amado está desapontado com a sua rival, ou com o seu rival. Está insatisfeito. Tem uma energia de decepção forte aqui rondando, tá? E vejam que esse relacionamento, tá? Independente se o ser amado volta para você ou não, esse relacionamento deles não vai para frente, tá? Porque começou de maneira errada. E quando começa de maneira errada, não tem como fluir, gente. Então o que que está sendo falado aqui? Os problemas já começaram, as dificuldades já começaram, e quando começam as dificuldades, realmente as coisas começam a ficar mais sérias. E a espiritualidade vem te dizendo que você vai ter notícias em breve, tá? De mudanças que ocorrerão na vida deles lá, que vai realmente te deixar feliz, tá? Eu vejo na carta da Imperatriz algum problema relacionado a uma criança, relacionado a sua rival ou o seu rival. Aonde essa pessoa vai usar essa criança para tentar segurar o seu rival ou a sua rival. Para quem sabe que eles não têm uma criança, a pessoa vai fingir que está grávida ou vai querer engravidar, alguma coisa relacionada à criança, tá? Então essa pessoa vai tentar usar de todas as timãs para não perder o seu ser amado ou a sua ser amada. Fato é que as coisas desandaram, as coisas estão ficando de ruim para pior, tá? A carta 6 de Copas fala para a gente que realmente o ser amado, a pessoa que você gosta, ainda sente saudade de você, recorda, tá? Essa pessoa está lamentando pela decisão que tomou, pelo que fez, e não consegue ainda te esquecer, porque tem bastante apego a você, ainda mais com a situação que ele ou ela está passando num momento que não é nada boa, uma situação que está realmente deixando ele ou ela de cabelo em pé, né, gente? Está muito difícil a situação deles, e esse é o atual cenário do seu ser amado com a rival, entendeu? Não é nada da forma que você está pensando, ou da forma que eles postam, que eles demonstram, as coisas não estão boas, e essa energia já está um tempo, tá? Só que conforme o tempo passa, a energia vai aumentando, né? Porque eles não estão fazendo nada para resolver isso, e a tendência aqui também é de separação, tanto que a sua rival ou seu rival já está usando de artimanhas para tentar segurar o seu ser amado. Eita, rapaz! Essa foi a tiragem do cristal vermelho. Se você achou que não combinou com a sua realidade, assista a qualquer uma das outras duas, tá? Ou participe também da nossa promoção, onde eu respondo as cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezoito horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? Resposta é dada por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá, pessoal? Deixe o seu nome para a corrente de oração que hoje é com a Dona Maria Padilha. Coloque os seus pedidos, coloque se você aceita a sua felicidade, se você aceita a prosperidade, se você aceita o amor na sua vida, coloque. Sim, eu aceito. e receba tudo que o universo tem para te dar. Eita, coisa boa. Vamos agora no cristal verde. Como está a vida do seu ser amado com a rival? Como está a vida da rival com o seu ser amado? Traz para cá a sua energia, mentaliza o seu ser amado, mentaliza essa pessoa que você gosta, que você ainda ama, ou simplesmente que você quer saber a vida dele ou a vida dela. Para você que escolheu o cristal verde, o tarot vai revelar agora para você. Pessoal, vocês estão gostando do canal? Fala para mim o seu bairro, a sua cidade, da onde você está falando. Fala qual é o seu nome, conta a sua história. Vamos se conhecer aqui. Conta a sua história, fala para mim quem você é. Vamos lá, pessoal. Para você que escolheu aqui o cristal da cor verde, vamos ver aqui como anda a vida da rival ou do rival com o seu ser amado. É engraçado que as três tiragens saíram as espadas. Falando de conversa franca, falando de verdade, falando de atitude. Incrível como os oráculos, eles respondem que a gente pergunta. Para você que escolheu aqui o cristal da cor verde, como anda a vida do ser amado com a rival? Bom, pessoal, aqui iniciamos a tiragem com a carta da justiça, pessoal. O que que a carta da justiça quer te dizer? Bom, o seu ser amado com a rival por mais que eles tentem ficar bem, tentem levar uma vida boa, uma vida tranquila, querendo ou não, ele ou ela lá, a rival ou o seu ser amado vai ter que tomar uma decisão usando a honestidade. Por quê? Porque eu falo para você, a pessoa já está pesando o relacionamento, já está pensando no relacionamento e quando a pessoa para para pensar no relacionamento, o relacionamento fica pesado, tá? E para ter o equilíbrio eles vão ter que tomar algum tipo de decisão, tá? Por isso que isso é uma carta da conversa franca e da atitude ali. Falo para você o seguinte, as coisas lá não estão tão desfavoráveis, tá? Como estavam na opção 1 e na opção 2. Eles estão sim se dando bem, vejo aqui eles tendo uma conversa para tomar algum tipo de caminho, algum tipo de atitude, sim, a vida deles não estão ruim, estão bem, e vejo aqui ele ou ela tendo algum tipo de vitória. Mas o que acontece aqui é o seguinte, eles estão se dando bem. Só o que que vai ocorrer aqui é algum tipo de traição, tá? Eu vejo um deles traindo ou sendo traído, tá? Ou pode ser até mesmo querendo voltar para você. Por quê? Depois de uma conversa eu vejo o seu ser amado fazendo uma coisa que já está planejado, que tem a ver com o passado e o passado dele é você. Essa pessoa vai buscar saber de você, eu vejo que vai ter algum tipo de fofoca que vai trazer algum tipo de movimentação favorável para você. Eu vejo que alguém vai falar alguma coisa para o seu ser amado ou para rival relacionado a algum tipo de traição, alguma coisa que aconteceu lá e isso vai mexer muito com o relacionamento deles. Vai ser aonde você vai ter algum tipo de vitória baseado no que está sendo falado para você. Por quê? Alguém está mentindo nesse relacionamento deles lá, entendeu? Alguém está fazendo alguma coisa que não é legal e isso vai ser descoberto nos próximos dias e falo para você essa pessoa você vai ter uma notícia fresquinha dessa situação que está sendo relatada para você nos próximos dias, tá? Pode estar demorando, você pode estar achando que a justiça não existe, mas existe sim. E esse ser amado aqui, vocês ainda vão ter uma reconciliação, vocês ainda vão ficar juntos, tá? Essa pessoa te deseja. Basta quebrar a cara lá e essa pessoa volta para a sua vida. Algum tipo de fofoca está acontecendo ou vai ser descoberto alguma coisa, algum fato que vai favorecer você, tá? E essa pessoa volta, volta para você, volta te dando mais atenção, volta tentando sim um ser humano melhor. Porque na verdade ainda te deseja, tá? E vai querer fazer as coisas diferentes e vai agir com honestidade. Para muitos de vocês é a rival ou o rival que vai trair essa pessoa, tá? Para algumas pessoas é diferente, é seu ser amado que vai trair a rival, pode ser por você, aí você adapte a sua situação. Mas alguma coisa vai ser descoberta que vai favorecer você, tá? Nessa situação. Então, num momento as coisas lá estão boas, estão fluindo, porém, alguma coisa, tá? Em até um mês, um mês e pouquinho, dois meses no máximo, de um a dois, vai ser descoberto alguma coisa que vai virar uma fofoca, um brigalheiro e isso vai mexer muito com essa situação. Volta aqui no canal para contar, hein? Para você do Cristal Verde. Lembrando, é uma tiragem generalizada, se não combinar com a sua história, assista o outro montinho ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo as cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezoito horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? A resposta é via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa, tá? Fala pra mim de onde você está falando, qual é o seu nome, qual é a sua cidade, qual é o seu bairro. Eu sou o Cigano Igor, quem é você? Como está a vida dele ou dela com a sua rival? Mentaliza aí. Ele volta pra você, eles vão se separar? O tarô revela pra você do Cristal Rosa. Coloque o seu nome na corrente de oração pra Dona Maria Padilha abençoar você, trazer pra você caminhos, felicidades. eu acredito na Dona Maria Padilha e você. Lembrando que todos os oráculos são preparados antes da nossa tiragem começar. Por isso que eu não fico aqui embaralhando a vida toda, ok? Como está a vida dele ou dela com o seu rival ou com a sua rival? pra esplacar a sua energia? Pensa neles pra escolher, tá pessoal? E vamos ver. não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e ativar o sininho. Com isso você ajuda o canal e o canal crescendo quem ganha são vocês, tá? Bom, pra você que escolheu aqui a opção quatro o cristal da cor rosa. Como está a vida dele ou dela com a rival? Pessoal, o relacionamento deles, tá? Começamos com a carta três de paus. Três de paus fala que eles estão bem. Eu não posso mentir aqui, tá? E tem oportunidade de crescimento entre eles. no momento as coisas estão fluindo de uma forma boa, tá? Então o relacionamento deles não está ruim. Não posso mentir pra você. Mas eu vejo que é é muito a base de sexo, entendeu? Muito a base de atração física. Então esse relacionamento lá por enquanto ele vai durar sim. Não posso mentir, tá? Eu vejo que é um relacionamento aonde eles fazem coisas sexuais que vocês não faziam. Tem muita coisa envolvida com fantasia, com outras coisas aí. E isso está sendo uma novidade ainda para o seu ser amado. E é uma coisa que prende muito a pessoa que você tinha porque é uma coisa diferente de tudo, tá? Porém, tá? Estou falando que hoje está muito bem. Só que não dura. Por quê? fantasia. Na carta 5 de Urza que fala que está preste, tá? Esse relacionamento tem algum tipo de sofrimento, algum tipo de tristeza. Como eu falei, o relacionamento está bom na área sexual, na área de fantasia. Saiu do... Só que nem tudo é sexo, né, gente? Saiu do lado sexual aonde começam a vir os problemas, tá? Então, tem momentos que a sua pessoa, lá, o seu ser amado fica triste, sente sozinho e lembra de você. Por quê? De uma forma geral, você completava ele nos outros setores, tá? Inclusive no amor também. Você só não fazia algumas loucuras na área do amor. Entendeu? Porém, essa pessoa ainda está presa. Você pensa em você porque não superou esse afastamento, tá? Então, o que eu posso te dizer? Futuramente, você vai ter uma oportunidade de conversar com o ser amado. Por quê? Eu não vejo o ser amado muito tempo nesse relacionamento. Por quê? É um relacionamento que não traz para ele a base, para ele ou para ela, tá, pessoal? A base e confiança total. Essa pessoa não confia no seu rival ou na sua rival. Na área sexual é maravilhoso. Mas como toda novidade uma hora passa, a tendência é que essa novidade passe e aí o ser amado haja com o coração. E no coração do ser amado, da sua ser amada, o desejo de renovação com alguém do passado. Que essa pessoa tinha uma família ou queria ter uma família que no caso é você. demora mais um pouquinho, Mas eu vejo uma nova oportunidade aparecendo para vocês e o ser amado, tá, pessoal? Entenda, não é agora, eu não estou aqui para falar coisas bonitinhas. Estou falando para você que no momento o relacionamento do seu ser amado com a rival está bom, sim. Na área sexual, eles se completam por fantasias, coisas que você não fazer. só que não é uma coisa que dura muito tempo. É uma coisa momentânea, é uma coisa diferente e mais tardar dois, três meses você vai ter algum tipo de movimentação favorável em relação a esse ser de luz que você tanto ama. Essa foi a tiragem do cristal rosa. Se você achou que não combinou com a sua energia, o ideal é você fazer uma consulta somente com a sua energia. Faça uma consulta completa ou participe da promoção de 5 perguntas. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas. Se inscreva no canal, deixe o seu like e um beijo do Cigano Igor. e um beijo